A revista Fato, através dos seus empreendedores, dos seus diretores, Juliana Campos e Braulio de Paula, realizaram mais uma edição do Mostra Noivas e Festas, aqui no Estrela Sul, espaço de festas e eventos. E teve de tudo. Teve noivas muito bonitas, teve desfile, teve a presença da Mizu Bar 2020 e teve o casamento de Juliane Martins e de Glaucio Sabino. Juliane, vocês estão felizes? Sim, estamos muito felizes, graças a Deus. E você, Glaucio? Muito feliz e muito emocionado. O que representa para vocês, então, nesse momento, essa grande cerimônia aqui na presença de tantos convidados ilustres e especiais? É um sonho que se realiza, né? Um sonho que a gente esperava que estava difícil para acontecer, mas para Deus tudo é possível. Estava difícil, Juliane? Oi? Estava difícil? Estava difícil. Não por falta de vontade de vocês dois. Não, não por falta de vontade, mas graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade, colocou Juliana no nosso caminho e nos ajudou com esses sonhos e da realidade. Glaucio, vocês já estão juntos há quanto tempo? Nós estamos juntos há 14 anos. 14 anos? 14 anos. Como é que vocês se conheceram? Ele era colega do meu irmão, primeiro minha mãe conheceu o pai dele, era namorada do pai dele, aí depois eu conheci ele. Aí, quando eu estava com 13 anos, a gente começou a se conhecer, com 14 anos, comecei a namorar com ele. Isso tem 14 anos? Tem 19 anos que a gente está aqui. 19? 19 anos. E vocês têm quatro filhos? Quatro filhos. Qual é a idade dele? Uma de 14, outra de 13, uma de 5 e outra de 4. Como diziam os meus pais, uma escadinha, né? Uma escadinha, uma escadinha abençoada. Tem mais, Juliana? Não, só essas mesmas. Quatro já está... Minha senhora já está bom. Está faltando o casamento. Está faltando o casamento. Só o casamento. Agora é bom que vocês saíram da informalidade, vocês conseguiram concretizar aquilo que era um sonho, você disse que estava difícil, mas surgiu a Juliana Campos do caminho de vocês, Juliana e Juliane, e deu uma parceria muito certa. Foi benção, foi certeiro. Ficamos muito felizes porque, é como eu falei, a gente não esperava. Pegou muito rápido e pegou muito rápido e a gente estava assim, nem acreditando mais e o sonho, graças a Deus, se realizou. E você, o que tem a dizer agora? Eu quero agradecer a todos que estão aqui, quero agradecer a tia Sônia também, que se não fosse ela, esse sonho também não seria realizado. E sou muito grata a ela, a Mãe Solidária, o trabalho maravilhoso que ela está fazendo com as Mães Solidárias. E agradeço de coração e falo que eu estou muito feliz por esse momento. Olha só, gratidão. Gratidão é muito importante as pessoas terem gratidão. O que a Juliane falou que agora é muito importante. Um agradecimento especial a Sônia pelo trabalho que ela vem fazendo com as Mães Solidárias. Com as Mães Solidárias. É um grupo de mães que a tia Sônia é como a mãe para a gente. Ela nos ajuda quando a gente precisa de remédio. Agora ela está fazendo esse projeto do casamento com as parcerias, as pessoas que estão ajudando ela. É uma verdadeira mãe da gente mesmo, que acolhe a gente. E eu quero agradecer muito ela por tudo que ela tem feito pela Mãe Solidária. Gratidão é uma coisa que brota no coração e brota de forma espontânea, né Glaucio? É verdade. É verdade mesmo. E o pai da noiva? Como é o nome do senhor? Sebastião Carlos Costa. Eu estou muito feliz de ter casado hoje, trazido ela aqui. Muito feliz. E meu coração está tudo aberto para ela e para o meu gerro. Com felicidade e alegria que trouxe para mim. Muita alegria. Graças a Deus. Sebastião Carlos Costa está muito emocionado com o casamento da filha. Eles disseram para mim, senhor Sebastião, que estava difícil. Mas aí surgiu essa bênção dessa jornalista Juliana Campos, com a revista Fato, com o Braulo de Paula. E aí o sonho foi realizado. Foi muito realizado e bem feito. Com todo carinho. Novar seja Deus. Juliana, e agora é estudar as filhas, dar um rumo profissional para cada uma delas e ser feliz. É verdade. Agora é caminhar nossas filhas e agradecer a Deus a cada dia pela família maravilhosa que a gente tem, que Deus tem nos abençoado a cada dia mais. Glaucio, dificuldade vocês terão. O casal tem sempre uma dificuldade, mas é preciso, é necessário que ora ela, ora você, ora os dois, que tenham um pouco de paciência, tolerância, porque dias melhores sempre virão. Eu creio, eu creio, já começaram já. Eu creio, é muita bênção. Parabéns, muito obrigado. Obrigado a vocês, agradeço a todos vocês. Juliana, muito obrigado, parabéns. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também pela atenção do senhor, com toda a extensão que o senhor me deu, tá? Muito agradeço, agradeço. Fica com Deus. Olha só o que a revista Fato, que a Juliana Campos, jornalista, o Braulio de Paula, proporcionaram a esses noivos. Estavam aguardando uma oportunidade como essa, só que estava difícil. Aí eles pintaram na vida desses noivos e o grande sonho foi realizado, está concretizado. Saíram da informalidade e agora são literalmente, verdadeiramente marido e mulher. Parabéns, Glaucio, parabéns, Juliane e felicidade aos dois e a toda a família. Uma vez que eles já têm quatro filhas e os nossos votos de parabéns a todos os familiares, principalmente a esse casal. Minha gente, esse domingo, dia 18 de agosto de 2019, foi marcado para mim por grandes emoções. Primeiro, quando eu acordei, né? Quando eu acordei, já foi uma grande notícia. Depois, teve lá na Praça São Januário um momento especial, onde nós lembramos os 80 anos da Aquarela do Brasil. Na sequência, o Giro de Ubar. E para fechar a noite, agora 8h10 da noite desse domingo, aqui no Estrela Sul Festas e Eventos, ao lado da jornalista Juliana Campos, editora-chefe da revista Fato. Ao lado aqui, o seu esposo também, o Braulio de Paula e todos os convidados. Porque aqui no Estrela Sul Festas e Eventos, aconteceu mais uma edição da Mostra Noivas e Festas, uma promoção da revista Fato. Mais uma vez, assinada pela Juliana, com muito sucesso, Juliana. Ai, graças a Deus. A gente está cansado, porque promover um evento desse porte não é fácil, mas assim, com a sensação de dever cumprido. Nós recebemos aqui 180 casais, é um número muito considerável. Pessoas que iram e viram, é assim que eu falo. Pessoas que marcaram presença, que prestigiaram os fornecedores, que visitaram os estandes, que fizeram seus orçamentos. Então, a gente está muito feliz. Hoje, a partir das 17h, nós tivemos a presença do público em geral, que veio prestigiar o casamento de verdade, que o meu amigo Sodré celebrou. Nós tivemos também o desfile do Maison Ana Costa, com um timaço de maquiadores, que foi incrível. Então, assim, a sensação é de missão cumprida, que deu tudo certo, graças a Deus. Nesse momento, os convidados vão se retirando, vai ficando aqui vazio. Mas esse cenário aqui foi todo preparado para receber convidados ilustres, muito especiais, porque o Glaucio e a Juliane foram os noivos, que receberam aqui todo o mimo, todo o carinho da Juliana, da revista Fato e dos parceiros, que não são poucos, e são parceiros muito especiais, né, Juliana? Com certeza. A minha gratidão, assim, eu não posso falar um, porque senão eu deixo de falar algum, que, e assim, todos são muito especiais. Nós contamos com uma equipe, assim, de ateliê de vestido de noivas, o terno do noivo, maquiadores, fotógrafos, cinegrafistas, decoração, você que fez a celebração, foi um time, assim, de grandes profissionais que realizou o sonho desse casal e eu confesso que eu fiquei muito emocionada, porque eu já fui noiva um dia, já me casei e a sensação, assim, de poder realizar o sonho de alguém é muito importante. Então, assim, nosso exército foi um piloto, ano que vem nós vamos aprimorar essa ideia, se Deus quiser, nós vamos repetir a dose na próxima edição do evento. Recentemente eu falei para a Juliana o seguinte, que eu nunca fui noiva, mas eu fui noivo, né, e as noivas geralmente elas aguardam isso com muito mais expectativa. A Juliana, a quase sua chará, me disse ali que ela contava com esse momento, mas estava difícil a situação, e ela falou assim, e aí pintou a Juliana Campos na nossa vida. Essa Juliana Campos, ela faz muita arte, meu Deus do céu, mas assim, a minha sensação de poder fazer algo por alguém, algo especial, né, é indescritível, assim, eu acho, a minha ficha só caiu na hora que eu vi os dois casando ali. Eu falei assim, virei para a Vanessa e falei, cara, a gente é muito doido, porque a gente fala o que vai fazer e faz mesmo. E eu estou muito feliz, eu queria agradecer, assim, de coração a todos os fornecedores, Larissa Vieira, Gilmara Freitas, a Daiane Rodrigues Atelier, Meson Ana Costa, Requinte Noivos, Você Sodré, eu tenho que falar, gente, o nome de todo mundo, porque, assim, foram pessoas que acreditaram na ideia e compraram. A Fábula Planeja, o Império Eventos, que colocou aqui para a gente esse letreiro lindo, que deu todo o romantismo, enfim, todos os parceiros que acreditaram nessa ideia, eu estou muito feliz pela Ju e pelo Glaucio, meu desejo para os dois é que eles sejam, assim, muito felizes, porque tudo que a gente fez aqui, apesar de tudo ser muito corrido, mas foi do fundo do coração, e a Sabrina Brunetti também, que ajudou na condição do cortejo do casamento. E o calendário da revista Fato, dessa empresa que cresce, 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 para até o final de 2019? Então, a gente tem alguns eventos aí já marcados, dia 12 de setembro, nós temos um coquetel de carreiras e negócios lá no Arabesco, dia 3 de outubro, nós temos a segunda edição do Fato Fashion Day, que vai acontecer lá no Parthenon, dia 5 de outubro, nós temos a segunda edição do Fato Kids, lá no Tabajara, e para fechar o ano, com chave de ouro, dia 26 de outubro, nós teremos a sétima edição do Fato Empresarial, a gente fala que é o maior evento corporativo da região, nós vamos receber esse ano 700 convidados, numa noite solene, e a gente está muito feliz e muito desiasmado com todas as oportunidades e todas as portas que vêm se abrindo para nós. A Juliana Campos foi minha colega de faculdade e sempre brilhou assim, sempre foi uma pessoa de ponta, empreendedora, meteu a cara no mundo e sempre com muito êxito, com muito sucesso. É por isso que a revista Fato vem ganhando cada... Se é que é possível ganhar mais credibilidade, se é possível que crescer mais, o fato é que a revista, cada dia que está, ela está mais bonita, com conteúdo mais aplicado, enfim, a revista Fato é show de bola. Muito obrigada, a minha mãe sempre falou para mim que... Eu sempre falo, minha mãe, você é minha estrelinha, você sempre vai brilhar. Eu acho que a minha mãe falou tanto que deu certo, né? E todo esse brilho eu compartilho, obviamente, com o Braulio, meu esposo, ele é meu parceiro, a gente sabe, assim, o tanto que a gente lutou para as coisas acontecerem, para as coisas darem certo e aquele lá de cima, ele não abandona a gente, não esquece a gente nunca e tem feito, assim, as coisas acontecerem e o meu sentimento é só de gratidão mesmo. No início não tem nada fácil, não, né? Fala com o Felipe. Nada, absolutamente nada, mas foi muita... A gente passou por muita coisa, muitas portas fechadas, mas hoje as portas se abriram e a gente, assim, agradece a Deus pelas oportunidades, porque valeu a pena toda a persistência. Nesse 2019, a revista Fato trouxe aqui um super grupo de pagode, sucesso do Brasil inteiro. O Molejão, pois é. Nós trouxemos o Molejão para a quinta dose do Papo de Boteco. O público já pediu uma atração mais de peso, né? Assim, que agregasse mais valor ao evento. Nós trouxemos com o maior carinho, foi um grande evento e ano que vem nós já estamos preparando a sexta dose, que vai ser no terceiro sábado do mês de maio, né? Porque o Boteco, ele sempre acontece no mês de maio. E já estamos aí contando os segundos para esse evento lindo acontecer. Parabéns, Juliana Campos, parabéns, Braulio de Paula e também a equipe, porque sem equipe essas coisas também não aconteceriam. Com certeza, eu tenho muita gratidão pela minha equipe. As minhas meninas são danadas. Eu quero fazer um agradecimento à Vanessa, à Natália, à Larissa, que integrou agora a equipe, e à Scarlett Gravina. Equipe Joia, é uma equipe reduzida, mas assim, que é porreta para trabalhar e é muito competente. Parabéns por mais um sucesso desse quarto evento, quarta edição da Festa Noivas... Mostra Noivas. Pela quarta edição da Mostra Noivas e Festas, realizada aqui nessa casa tão bonita também, que é a Estrela Sul Festas e Eventos. Obrigada, Sodré, pela presença, pela parceria na condução ali da celebração do casamento. Agradecer também ao Estrela Sul, que nos abriram as portas, acreditaram no projeto. E o sentimento é de gratidão. E que venha mais Mostra Noivas e mais eventos da Revista Fato e contar com a sua presença, com a sua parceria e também da Bar News. Estrela Sul Festas e Estrela Sul Festas, com a sua parceria e a sua parceria e a sua parceria. Estrela Sul Festas e Estrela Sul Festas e Estrela Sul Festas, com a sua parceria e a sua parceria.